Fala pessoal, Raquel da Educação com a Nina, tô de volta pra mais um vídeo de pergunta do dia e hoje eu quero falar sobre como brincadeiras podem ser um gatilho pra agressividade pra muitos pães, tá? Eu acho que muita gente pensa que eu preciso brincar com o meu cachorro e a gente acaba não enxergando que o seu cachorro de verdade, quem ele é como espécie um predador, e a gente acaba querendo criar brincadeiras que a gente acha que são bonitinhas, mas que na verdade só vão ser um gatilho pra uma reação de maior agressividade com o seu cachorro. Isso tem muito a ver com a nossa habilidade de leitura de linguagem corporal e a nossa percepção sobre quem é o cachorro é, tá? E eu acho que a gente tá indo pra um caminho perigoso e eu vou ler um comentário aqui e deixar no YouTube pra vocês entenderem do que eu quero dizer, tá? A Kenya falou aqui, eu tava brincando com o meu shih tzu e do nada ele mordeu o meu braço, doeu pra caramba e agora eu tô com um hematoma preto gigante no meu braço, não sei o que fazer, ele tá bem agressivo. O que que acontece aí, Kenya? Tá? As pessoas pensam, normalmente, o que que você... o ponto aí é o seguinte, tá? Por que que a gente se coloca em situações como essa? O que que vocês consideram ser brincadeira pra cachorro? Eu conheço muita gente que quer deitar, rolar no chão com o cachorro como se fosse uma luta de jiu-jitsu, tem gente que quer ficar perturbando o cachorro, passando a mão na cabeça do cachorro, empurrando o cachorro, sacudindo o cachorro. Tratando o cachorro como se ele fosse... eu nem sei se eu posso dizer uma criança, porque eu também não sei porque que as pessoas fazem isso com as crianças, mas... Eu acredito que o melhor termo seja a gente quer tratar o cachorro como um entretenimento. E isso, muitas vezes, desencadeia uma reação agressiva. A gente vê isso múltiplas vezes, principalmente em vídeos de pessoas com... de cães com crianças, tá? A gente quer achar essa interação física bonita, e muitas vezes a gente leva essa interação física pra um ponto onde isso absolutamente não vai deixar outra alternativa pro cachorro a não ser te morder. Vocês podem ver vídeos diferentes, por exemplo, quando você engaja numa interação física com o cachorro, e muitas pessoas que trabalham mordida em cachorro, brincam de thug, que é cabo de guerra. Isso é uma atividade que, se você não sabe fazer do jeito certo, você vai desencadear um cachorro. Você vai criar no cachorro uma resposta de mordida. O que ele vai entender é que você tá disputando um objeto com ele, e ele, pra ganhar esse objeto, ele tem que ir pra cima de você, tá? Eu acho que é por isso que eu sou tão cuidadosa com as pessoas quando eu falo sobre brincadeira. Eu sempre falei, meus cães não brincam, eu não tenho esse tipo de hábito com meus cachorros. Principalmente quando eu falo do lado físico, tá? Você precisa lembrar de uma coisa que é... hierarquia é uma coisa extremamente importante. O seu toque no seu cachorro é um privilégio. Ele tem que acontecer da forma correta, do jeito certo, pra que ele represente o que você quer que ele represente naquele momento. Porque o seu toque pode ser um privilégio, ou o seu toque pode ser uma correção. Isso vale pro cachorro, e essa é uma linguagem que o cachorro entende. Quando você quer deitar e rolar no chão com o seu cachorro, como se ele fosse um boneco do João Bobo, e você quer achar que isso é bonito, porque você quer ver o cachorro se empolgar, esteja pronto pra ver isso acontecer, o que aconteceu com a Kimia, tá? Então, você acaba criando uma resposta no seu cachorro que você não quer, e depois você vai ficar com essa interrogação na cabeça, como a Kimia falou agora, meu cachorro tá super agressivo. Você acabou de criar uma associação pra ele de conflito. Absolutamente tem todo o resto pra se observar, tá? O grande risco, que eu não sei se é o seu caso, mas eu tô supondo que seja, é quando você faz isso com um cachorro que tem total liberdade na sua casa. Quando você tem um cachorro que não usa a caixa de transporte, não tem restrição de espaço, ele absolutamente faz o que ele quer na sua casa o tempo inteiro, sobe e desce do sofá, sobe na cama, come na hora que quer, bebe na hora que quer. Quando você faz isso com um cachorro assim, espere pelo pior. Você acabou de desafiar um cachorro que é dono desse território. Você acabou de desafiar um cachorro que absolutamente não responde pra ninguém. Como você vai achar que esse cachorro vai começar a te respeitar a partir de agora? Com base em quê? Liderança e hierarquia são coisas que a gente constrói e nutre todos os dias. Se você quer viver com um cachorro que nunca vai te desafiar, você tem que relembrar esse cachorro todo dia quem você é. E eu não tô dizendo que você vai sair todo dia corrigindo o seu cachorro do nada. Mas existem regras pras coisas pequenas, minúsculas do dia a dia do seu cachorro. Se eu estou sentado no sofá e eu não te chamei, você não sobe. Se eu entro na cozinha e eu chamo você, você espera deitar de onde eu determinar. Se eu levo você pra caminhar, você anda do meu lado. Se eu vou sair de casa, você fica na caixa de transporte. Se você tem que lembrar que o que existe por trás do treinamento é esse constante lembrete pro cachorro de quem você é. Eu sei que muita gente tem um problema com esse conceito, porque as pessoas não querem acreditar que você se colocar numa posição onde você é quem manda pode ser uma forma de construir uma relação legal com o cachorro, mas a natureza é assim. Se você quiser ter uma relação com o seu cachorro onde você acha que não, vai ser tudo liberado e a gente vai ter uma relação mais frouxa e eu vou deixar ele tomar as decisões dele, você vai sair perdendo. O seu cachorro nunca vai enxergar esse mundo de igual pra igual. Ou é ele quem manda, ou é você quem manda. E lembrem que no universo animal, os animais são programados pra te desafiar até um certo ponto. É assim que funciona, que a hierarquia deles se organiza de tempos em tempos, quando nascem os mais novos e os mais velhos vão ficando velhos demais pra liderar. De vez em quando o cachorro vai te testar. E você tem que estar pronto pra responder de acordo. Você não pode esperar isso acontecer dando toda a liberdade pro cachorro e quando o cachorro de fato vier te morder e você querer aplicar uma correção mais severa. Você tem que aplicar, tem que, mas você perdeu um terreno gigantesco lá atrás. O motivo pelo qual eu espero que um cachorro me respeite quando eu for tirar ele da caixa de transporte, ele tem que esperar pra ser convidado. Ele tem que esperar pra pôr a guia. Na rua ele tem que andar do meu lado. Se eu estiver na sala ele tem que ficar no place. Todas essas regras menores te fazem ganhar terreno pra que no momento certo, talvez esse conflito nunca aconteça. Porque todos esses momentos são momentos onde você relembra o cachorro quem tem o controle. É você que tem. Em tudo que ele faz. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Um cachorro que enxerga você assim Dificilmente vai peitar você numa situação como essa. Dito isso, pare de brincar com o seu cachorro. Vocês todos que fazem essa brincadeira de deitar e rolar no chão com o cachorro, de sacudir o cachorro, de perturbar o cachorro. Se vocês fizerem isso, vocês vão desencadear uma coisa que vocês não querem. Cachorro não precisa disso. Ele precisa saber viver com a pessoa com tranquilidade. Não basta... Se você tá agitado e quer fazer uma coisa desse tipo, chama um amigo seu e vai pra uma academia e faça uma atividade desse tipo. Seu cachorro não é esse tipo de entretenimento. Não é. E assim, o caso da Kenny é um shiitsu, tá gente? Poderia ser qualquer outro cachorro. Então, isso não tá restrito a cães grandes nem nada. Eu conheço vários shiitsus que são extremamente problemáticos. Já morderam inúmeras pessoas e cães pequenos absolutamente dão bastante trabalho também. Lembrem que é o dia inteiro, tá? Não dá pra você dar toda a liberdade pro seu cachorro e exigir tudo dele também. Não dá. Cada escolha é uma renúncia. Eu falo isso pra vocês o tempo todo, tá? Se você quer ter um cachorro que te respeite de verdade, você tem que fazer valer as regras que você definiu pra sua vida com ele todos os dias. Mostre o que ele pode fazer. E mostre o que ele não pode fazer, tá? De novo, meu conselho pra todo mundo é o mesmo. Estruture a vida do seu cachorro. Invista numa caixa de transporte. Tire essa liberdade de circulação do seu cachorro. Tem pouquíssimos cães hoje em dia que eu conheço que têm habilidade de lidar com isso sem causar problema no comportamento do cachorro. Pouquíssimos, tá? E absolutamente todos os cachorros se beneficiariam disso. Novamente, quando eu indico a caixa de transporte pra vocês, eu não tô dizendo que o cachorro vai passar o dia inteiro lá e nunca mais vai fazer nada. Não é isso, tá? Eu tô falando de você pensar em rodízio e você dar pro seu cachorro um espaço pra ele descansar enquanto ele não faz nada com você. Certo? Então tenham isso em mente, tá bom? Pra vocês não acharem que eu tô falando de dois extremos. E quando o seu cachorro tá fora da caixa, não é pra ele tá livre fazendo o que ele quiser. É pra ele fazer o que você determinou pra ele fazer. E aí que entra o treinamento. Esse é o treinamento. O que que eu quero que o meu cachorro faça na sala? O que que eu quero que o meu cachorro faça na cozinha? O que que eu quero que o meu cachorro faça no escritório? E o que que eu quero que o meu cachorro faça na rua quando estiver caminhando com ele? Entre outras alternativas, tá? O que que eu quero que o meu cachorro faça quando a campanha toca? Quando uma visita chega? Quando o rapaz da net vem consertar minha televisão e assim vai. É assim que a gente desenha o treinamento do cachorro, tá? É dentro desse processo de aprendizado que você vai ensinando o que é a opção certa e o que é a opção errada. Tá? Com direção e correção. Então é mais ou menos por aí, tá? Novamente, parem de fazer brincadeiras desse tipo com os canos de vocês. Vocês vão criar monstros e eventualmente os cães vão pagar o preço disso daí, tá bom? Tenham uma vida mais objetiva com seus cachorros. Parem de criar coisas que não tem necessidade, tá? Põem a vida de vocês com o cachorro no lugar de vocês e vivam a vida tranquila. O cachorro companheiro é assim, tá bom? Dúvidas? Fiquem à vontade pra deixar nos comentários. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.